Você me pede na cara Que eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo que eu te dou Ainda ontem Chorei de saudade Relevo a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Com esta dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata O seu filho Não pode ser demais Mato esse amor Mato esse amor